Glória a Deus, igreja santa, ó cidade dos cristãos Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus amados irmãos, o evangelho de hoje é tirado de São Mateus, capítulo 8, versículos de 1 ao 4. No evangelho de hoje, Jesus deixa claro para nós que a nossa vida prática religiosa e a obediência à igreja testemunha, testifica a nossa obediência a Jesus. Veja o que aconteceu no evangelho de hoje. Tendo Jesus descido do monte, numerosas multidões o seguiam. Eis que um leproso se aproximou e se ajoelhou diante dele, dizendo, Senhor, se tu queres, tu tem o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, eu quero, fica limpo. No mesmo instante, o homem ficou curado da lepra. E aqui entra o que eu estava dizendo inicialmente. Observando os preceitos da religião, nós conseguimos testemunhar a nossa obediência a Cristo. Então Jesus lhe disse, olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote. E fazem a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho para eles. Ou seja, quando nós realizamos na nossa vida a prática litúrgica, vivenciamos os sacramentos, vivenciamos os mandamentos da igreja, vivenciamos os preceitos da lei de Deus e fazemos isso de bom grado, nós estamos testificando a nossa obediência a Jesus, o qual nos ordena a ouvir a igreja e fazer liturgicamente aquilo que a igreja nos orienta, como ele determinou para esse leproso. Não precisa você dizer nada a ninguém, não diga nada a ninguém. Apenas vá à igreja, vá ao sacerdote, faça o que o sacerdote ordenar. E aí isso servirá de testemunho para todo mundo. Amém. Deus abençoe você. Que nós possamos pedir a Cristo a graça da obediência à igreja e portabela a obediência a Cristo, que nos manda e nos orienta nos apresentarmos diante dos sacerdotes. Amém.